Tudo como eu imaginava. Senhores, vamos. Não temos tempo a perder. Ai, Marcelino, o que você esqueceu, hein? Não, me solta, me solta, me solta, Marcelino, Marcelino, me ajuda. Eu vou levar você para sua mãe, que é com quem deve ficar. Me ajuda, Marcelino, Marcelino, me solta, me solta. Não suporto te ver assim. Não se mexe, não me diz nada. Você só, só fica me olhando. Estou esperando você me explicar por que quer que eu vá embora. Otávio. Meu amor, sabe que eu te amo com toda a minha alma. Nunca vou poder abandonar você. Por que me pede isso? Otávio! O que foi? O que foi? Por que não está com meu filho? Onde está o Fernando? Eles o levaram. Levaram o Fernandinho. O quê? Outra vez por minha culpa. Não, não, não pode ser, não. Ninguém pode ficar acima da lei, senhor. O menino está onde sempre devia estar, ao lado da mãe. E o senhor, só verá seu filho de novo, se voltar para a mansão Vila Real. Do contrário, diga adeus a seu filho, para sempre. Não vai tomar o meu filho. Não pode. Otávio, não faça isso. Não, meu amor de Deus, não faça isso, Otávio. Deixe, deixe, deixe ele. Faça o favor, bata em mim. Bata em mim para ter mais processo contra o senhor. E mandá-lo para a cadeia. Bata em mim. Isto é uma ordem judicial. O senhor, não pode se aproximar do menino a menos que volte a morar na mansão Vila Real. Porque é seu lar conjugal. Se não acatar esta decisão, garanto que o senhor vai passar um bom tempo na cadeia. E acreditem, foi um prazer. Igualmente. A culpa é minha. A culpa é minha. A culpa é minha. Dona Josefa, cadê a Frida? Não está. As empregadas me disseram que ela saiu bem cedo. Mas para que ela saiu? Não tenho a menor ideia. Entra! Não me interessa, essa é a sua casa. Você tem que ficar com mim. Pare, não maltrate o menino. Vem me olhar. Solta ele. Como você o achou? Ora, isso agora não importa. Mas se vocês tentarem tocar no meu filho, qualquer uma das duas eu vou processá-las. Há uma ordem judicial contra vocês. Por isso não podem se aproximar do meu filho se eu não permitir. Você está mesmo louca. Vem, Fernandinho. Vem. Loucas estão vocês. Meu amor, eu não sei o que você está tratando com eles. Cala a boca, moleque. Cala a boca. Cala a boca, você maluca. Maluca. Me larga. Me solta. Fica quieto. Fica quieto. Eu não quero ficar aqui. Eu não quero. Chega. Eu não quero ficar aqui. Coitado de você. Tentar sair desse quarto. Fica quieto. Não vou. Eu quero meu filho. Cala a boca. Cala a boca. Me ajuda. Marcelino, me ajuda. Papai, quem me ajuda? Marcelino, me ajudem, papai. Tiana Cristina, papai. Quem me ajuda, por favor? Papai, papai. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Boa tarde, doutor. Alguma novidade? Antes de vir para cá, passei no tribunal para fazer uma investigação. E lamento dizer que todos os documentos que a sua esposa apresentou estão em ordem. O que isso quer dizer? Que o doutor Ortega agiu com plenos direitos. Não há nenhum ilícito. E o Fernandinho? O que vai acontecer com o Fernando? Não há nada que se possa fazer. Além de cumprir com a única condição solicitada. Se o senhor quiser ver o seu filho de novo, deve voltar a morar na mansão Vila Real. O que é? O que é isso? Que eu tinha tanto medo Frida Pode fazer mal ao menino Se o Otávio não voltar Pode fazer mal a ele Não há nada a fazer para recuperar o meu filho Legalmente Nada Doutor Quero que fale com Frida o quanto antes Fale com ela Ofereça toda a minha fortuna Minha herança, minha parte na fábrica de calçados A mansão Vila Real Ofereça tudo, tudo o que ela quiser O meu único interesse É que me dê o divórcio E que o menino volte para mim Muito bem Falarei com a sua esposa Irei agora mesmo, com licença Otávio Perdoa Ninguém é mais culpado do que eu Por Frida ter levado o Fernandinho Para com isso, para, para, Marcelino Para Não se atromete mais De qualquer maneira Frida e o advogado dela Teriam dado um jeito de chegar a ver É Temos é que pensar em como recuperar o menino Mamãe, Ana Cristina Chega Marcelino, alguém me tira daqui Alguém me tira daqui Meu amor, meu querido, chega Por favor, chega Meu amor Você não sabe o que eu sofri Filhinho Marcelino, Ana Cristina Alguém me tira daqui Alguém me tira daqui Marcelino e Ana Cristina são maus Ana Cristina é muito má Muito má Ela é a culpada do seu pai estar brigado comigo, meu amorzinho Minha vida Ela é a causadora da minha dor Das minhas desgraças Do meu sofrimento De tudo o que acontece comigo Eu sei Eu sei, meu amor Que você acha que ela é boa Mas vem cá Vem, meu amor Ela não é Ana Cristina Ela enganou seu pai Para que ele não more mais com a gente Tem que entender isso, meu amor Deve Deve entender por quê Porque eu preciso que você me ajude, querido Vem cá, olha Olha, olha pra mim Olha pra mim Só você pode conseguir Que o seu pai volte pra casa Que voltemos a ser uma família feliz Que todos fiquemos juntos É Todos juntos, meu amor Não chame mais a ela Ela é má Ana Cristina é muito má Por favor Tá Frida chegou com Fernandinho E está trancada com ele no quarto É, o menino chegou chorando muito E Frida nem ao menos permitiu Que nós chegássemos perto dele Eu tenho muito medo de que ela machuque ele O que podemos fazer, Otávio? Vou agora mesmo falar com Frida Sim, vamos Otávio Vovôzinho O senhor está no céu Por favor, me ajude Eu não quero que o Fernandinho sofra Otávio tem que ir embora Ainda que parta meu coração Ainda que eu fique mais sozinha do que nunca O senhor acha que o amor de uma mãe E a dor de ficar sem seu filho Pode se comprar com dinheiro? O senhor acredita Que tudo que eu tive que sofrer Pode se esquecer com um cheque? Quantos números quer botar nesse cheque? Hã? Quantos? Para eu me sentir Paga Insatisfeita Otávio e Ana Cristina Têm que sofrer tanto ou mais do que eu Só assim vou poder ficar tranquila Olho por olho, dente por dente Eu vim aqui dizer uma coisa Meu filho Não vai sofrer com a sua amargura E seu desejo de vingança Eu não vou permitir Por favor Quero que me deixem a sós com a Frida Com licença Manteremos contato Venha comigo à biblioteca Vamos O que pretende, Frida? A quem você quer convencer Com esta pose de mãe sofrida e enganada, hein? Se nunca se importou com o nosso filho Ah, eu? É Isso é o que você diz Esse é o seu argumento Para poder morar com a sua amante Não é? Isso, Fernanda Isso Fica espiando Fica espiando Está esquecendo uma coisa Otavinho A lei está do meu lado Me protege É, eu sou a vítima Eu sou a enganada A esposa enganada Se pensa que com chantagem Vai me derrotar Está completamente equivocada Escute bem, Frida Eu não penso Deixar a Ana Cristina Para vir morar com você Isso Nunca Ai Não se preocupe Está bem Se prefere a sua A sua amante Ao seu filho Problema seu Mas saiba que eu vou fazer Com que o seu filho Te odeie E pense sempre O pior de você Ele jamais vai querer ver você de novo Essa situação Eu vou usar A meu favor Não 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 Se não é verdade Se não é verdade Prefere a sua A sua amante Ao seu filho Prefere a sua amante ao seu filho, prefere a sua, a sua amante ao seu filho, prefere a sua amante ao seu filho, prefere a sua amante ao seu filho, prefere a sua, a sua amante ao seu filho. Não, não, é verdade, não é verdade. O que me deixa mais angustiada é que Frida ameaçou fazer mal ao Fernandinho. Se eu não deixar o Otávio, esse é o motivo pelo qual estou disposta a renunciar ao seu amor. Acima da minha felicidade, está a felicidade do Fernandinho. Eu te entendo. Em seu lugar, eu faria o mesmo. Não se preocupe. Eu não vou dizer nada a Otávio para que ele possa ir embora sem culpa. Não sabe como admiro sua capacidade de amar e essa sua força para se sacrificar pelos outros. Não vai conseguir nada, Frida. Estou te avisando. Claro que sim. Claro que sim, eu vou ganhar. Vou devolver golpe por golpe. Vai ver. Eu vou tirar a casa, a fábrica. Mas, acima de tudo, eu vou tirar o seu filho. Se você não voltar para esta casa, não vai mais vê-lo. Isso nós vamos ver. Ainda não me conhece como inimigo. Ai, que medo. Estou tremendo. Fernando vai pagar por todas as minhas frustrações, por todas as minhas amarguras. Ele vai pagar por tudo o que vocês dois me fizeram. Ele vai pagar na própria carne. Eu vou arrancar a pele daquele menino. Pedaço por pedaço. Eu já cumpri o meu primeiro dia de trabalho. É? E como você se sente? Muito bem. Me senti muito bem. Útil e produtiva pela primeira vez em minha vida. Mas, além disso, esse trabalho é importante. Porque vai me ajudar a seguir atendendo... As minhas necessidades. Muito obrigada. E obrigada também por ajudar o meu filho, Gabriel. Ora, por favor, nem mencione isso. É claro que eu mencione. Porque, graças a você, o meu filho tem um trabalho honrado e decente. Não sabe quanto a admiro, Maria Madalena. Bom, eu peço que não interprete mal as minhas palavras. Digo com todo respeito. Mas, quero que saiba que... Se nunca me casei... Foi porque não encontrei em meu caminho... Uma mulher com você. Bom, eu tenho que ir, se me permite. Eu estou grata, Lourenço. Muito obrigada pelo trabalho. É inútil. Frida não quer ser razoável. O que está me preocupando é o que vai acontecer com o Fernandinho. Terá que ficar aqui enquanto eu organizo a minha defesa. Eu queria subir para vê-lo, para abraçá-lo e consolar. Mas a ordem judicial me impede de me aproximar dele. Se eu for, pode ser pior e eu perderei para sempre. Não, Deus nos livre. É. Eu vou embora, vou embora. Quero me preparar para lutar legalmente pela guarda dele. Otávio, você tem que provar que a Frida está com problemas mentais. É a primeira coisa que farei. Com o menino, não se preocupe. Juliana, os empregados e eu ficaremos cuidando dele. Claro. Quero que saiba que... Se nunca me casei, foi porque não encontrei em meu caminho... Uma mulher como você. Maciel? É? Maciel. O seu marido. Já sei por que quer ser divorciado de mim. Acabei de te ver saindo da fábrica do tal Lourenço Ponte. E você já deve estar saindo com ele, não é? Por isso que você quer ser livre. Quer ser divorciado de mim para sair livremente com aquele fantoche. Vai dizer que não. Vai dizer que não. Se eu quero me divorciar de você, não é por causa daquele homem nem para sair com ninguém. Eu quero me divorciar de você porque simplesmente não te suporto. E que fique bem clara uma coisa. Depois de nos divorciarmos, o que eu fizer com a minha vida não te interessa. Não tenha medo. E não vou te pedir permissão. Isso que você pensa, meu amor. Meu amor. Meu amor. Ai, Jesus bendito. Está começando a cair uma tempestade. Escuta, o menino não vai se assustar. Ah, não acredito. Ainda há pouco fui olhar no quarto e estava bem quietinho. E por sorte a Frida saiu. Tomara que ela demore. A casa fica tão em paz quando ela não está. Seu pai gosta mais da amante do que de você. Gosta mais da amante. Da amante. Da amante. Da amante. Da amante. Da amante. Não, Otávio, por favor. Otávio, vá embora. Por favor, você tem que ir. Eu não quero que fique aqui. Eu não quero mais te ver. É tão difícil de entender. Porque não acredito. Suas palavras dizem uma coisa, mas... Mas seus olhos dizem outra. Não é verdade que eu não queira me ver mais. Não. Você me ama. Eu sei. Eu sei. E sinto. Não, não, Otávio, não. Por favor, por favor. Por favor. Tem que ir. Tem que ir embora. Dona Josefa! O que foi, Lino? Eu fui levar a comida dele e ele não está. O quê? Eu já procurei por toda parte e ele não aparece. Ai, meu Deus. Tem certeza, pai? Tenho. Tenho certeza. Então vamos procurar por ele. Mas onde pode estar? Ai, meu Deus. Seu pai gosta mais da amante do que de você. Gosta mais da amante. Gosta mais da amante. Da amante. Da amante. Da amante. Já chega. Por favor, Otávio, não se aproxime de mim. Não quero que me toque. Ana Cristina, meu amor. Eu sei que... Eu sei que o que aconteceu foi muito duro. Por isso você está triste. Transtornada. Mas não tem por que me deixar. Eu quero ficar ao seu lado. Te abraçar. Te consolar. Não, não me toque. Eu já disse que não quero. Eu não preciso de você. Ana Cristina. Não sabe o que está dizendo. Eu sei muito bem, Otávio. Eu sei perfeitamente. Não preciso de você. E tem mais, eu não te amo. Não te amo. Eu não posso acreditar no que me disse. Não. Isso não é verdade. É sim. Não me ama. Não. Não me ama. Não. Esse é o motivo pelo qual quer que eu vá embora? É. Eu não te amo. Por que é tão difícil aceitar isso? Eu não te amo, Otávio. Vá embora daqui. Não. Não é verdade. Você me ama. Você ainda me ama como eu te amo. Ana Cristina, por favor, eu peço. Eu peço. Eu exijo que me diga o que está acontecendo. Por favor. Renato? Renato, o que faz aqui? O que faz aqui, meu filho? O pai. Gosta mais da sua amante do que de mim? É por isso que não quer morar comigo? É por isso? Você gosta mais da sua amante do que de mim? É verdade, papai? E agora? Eu não te amo. Entre amor e o odio me enamoro mais de ti. Como dos sentimentos tan distintos viven hoje dentro de mim. Por mais que o penso não compreendo como eu te amo ao mesmo tempo que me muero por estar cerca de ti. E o amor e o amor E o amor e o amor